Você já deve ter conhecido pessoas com deficiência visual ou auditiva, mas você sabe que existe a surdo-cegueira? Ela é uma deficiência única. Não dizemos surdo e cego, mas sim surdo-cego. O surdo-cego pode enxergar pouco e ouvir pouco, enxergar nada e ouvir pouco, enxergar pouco e ouvir nada, e até mesmo enxergar nada e ouvir nada. A bengala usada pela pessoa ajuda a identificar o tipo de deficiência, então atenção! A bengala branca é da pessoa cega. A bengala verde é usada por pessoas com baixa visão. E a bengala vermelha e branca é por pessoas surdo-cegas. Agora que você já sabe identificar as bengalas, existem outros cuidados que podem fazer a diferença no transporte de pessoas cegas, com baixa visão ou surdo-cegas. Vamos aprender? Dica número 1. Quando estiver chegando perto do ponto de ônibus, diminua a velocidade, pois as pessoas com baixa visão terão mais facilidade em ler o número e o letreiro do ônibus. Algumas pessoas não precisam usar bengala. Dica número 2. Se encontrar uma pessoa com bengala vermelha e branca, lembre-se que essa pessoa tem necessidade diferente de uma pessoa com deficiência visual. Isso porque, além da dificuldade visual, ela também ouve pouco ou nada. Então, ao falar com essa pessoa, converse com o rosto virado para ela. Assim, se ela tiver audição reduzida, poderá entender melhor ou fazer leitura labial. Dica número 3. Se você tiver um passageiro surdo-cego, procure parar o ônibus exatamente na frente do ponto. Dessa forma, você irá ajudá-lo a não se perder, porque o barulho da rua pode atrapalhar a sua percepção do espaço. Uma pessoa cega pode conseguir a ajuda de alguém no ponto, mas uma pessoa surdo-cega que se comunica em Libras tem dificuldade em receber essa ajuda. Ela também pode mostrar instruções para você, então fique atento. Dica número 4. Sempre verifique se a pessoa embarcou ou desembarcou totalmente do ônibus antes do veículo voltar a andar, pois alguns têm mais dificuldade que outros para essa atividade. Quinta e última dica. Viu uma pessoa surdo-cega ou com deficiência visual e vai guiá-la? Pergunte antes se ela precisa de ajuda, para depois oferecer o seu braço ou ombro. Lembre-se sempre, é a pessoa com deficiência que irá segurar em você e não o contrário. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.